Música Olá Bahia, bom sabadão, ótima tarde pra você que tá em casa ligado na tela da TVE. A partir de agora já está no ar o nosso Bahia Motor. Tudo sobre o mundo automobilístico você confere a partir de agora com a gente. E veja o que vai ter no programa de hoje. Música Mercedes-Benz fornecerá ambulâncias Sprinter para o SAMU. Fábrica da Hyundai em Piracicaba completa seis anos. Tem também o lançamento da Volkswagen, o novo Jetta 2019. Copa Truck e Felipe Giafone fazem a festa em Buenos Aires. E a cidade de Cordeirópolis em São Paulo recebeu as duplas do Mitsubishi Cup. O Bahia Motor já está no ar. Música E pra você participar com a gente é muito fácil. Programa Bahia Motor no Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Participa lá com a gente, acompanha todas as matérias e já vê os nossos programas, tá bom? Agora eu vou falar da Mercedes-Benz porque vai fornecer 1.500 Sprinters. Sabe pra quê? Ambulância do SAMU. O anúncio foi dado no IAA 2018 em Hanover, na Alemanha. Confere com a gente. Música A Mercedes-Benz do Brasil e seu concessionário Mardiza irão oferecer 1.500 ambulâncias Sprinter para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Conforme licitação do Ministério da Saúde, as entregas terão início a partir de 2019, diretamente para as prefeituras de todas as regiões do país. O anúncio dessa nova expressiva venda de Sprinter ao SAMU foi feito por Jefferson Ferrares, que é diretor de vendas de marketing vans da Mercedes-Benz do Brasil, no IAA 2018, que é o maior salão de veículos comerciais do mundo, realizado em Hanover, na Alemanha. Com esse volume de vendas, a Mercedes-Benz reafirma sua posição entre as principais fornecedoras de ambulância para o SAMU no Brasil. Em três anos foram entregues 3.100 unidades para o Ministério da Saúde. Esse novo fornecimento de 1.500 ambulâncias para o Ministério da Saúde reafirma a importância da Mercedes-Benz no Brasil para as vendas da Sprinter na América Latina e no mundo como um todo. O Brasil tem um papel muito importante na estratégia de crescimento global do grupo Daimler. O país é o maior comprador de veículos das linhas Sprinter, produzidos pela Mercedes-Benz na Argentina em sua planta de Virreio Del Pino, província de Buenos Aires. Em média, são enviadas para o Brasil cerca de 9.000 unidades por ano. Nos 20 anos da Sprinter, já foram comercializadas cerca de 130.000 unidades para o Brasil, o que mostra como os clientes brasileiros reconhecem e têm grande preferência pelas vans, forgões e chassis da marca. Essa nova venda para o SAMU reforça ainda o posicionamento da linha Sprinter, como referência nas configurações ambulância, UTI móvel e UTI resgate. E agora nós vamos falar de lançamento, porque eu e toda a equipe do Bahia Motor estivemos em São Paulo para conferir mais um lançamento da Volkswagen. São 20, se eu não me engano, não é isso? De 20, agora vamos para o décimo primeiro, que é o novo Jetta 2019, e você vai conferir agora com a gente. E a equipe do Bahia Motor veio até São Paulo para conferir as novidades da Volkswagen. Agora, o novo Jetta 2019, que está aqui, debaixo desse pano. Mas daqui a pouco você vai conferir como ficou essa super máquina, porque antes nós vamos conversar com os executivos da Volkswagen do Brasil. Bom, vamos conversar agora com o Pablo de Cic, que vai explicar, aliás, o camisa 11 do time da Volkswagen. Conta para a gente aí, o novo Jetta, também número 11. Camisa 11, número 11. Eu sou camisa 6, mas camisa 11, você está brincando, porque é o nosso décimo primeiro lançamento em 11 meses. Então, lançamos um carro por mês nos últimos 11 meses. Super feliz de estar aqui nessa nova Volkswagen, com o décimo primeiro lançamento, com o novo Jetta, completando nossa gama de sedãs médios, começando com um Voyage, lançamos o Virtus alguns meses atrás, agora o novo Jetta e alguns meses atrás lançamos o passado. Então, nós já temos uma gama super completa de sedãs. Então, já são 11. Falta um VIN, aliás, de 20 faltam 9 agora, tem 5 SUVs também, não é isso? Então, dentro desses 20 carros, 5 são SUVs. Uns acabamos de lançar há dois meses atrás, o T1 All Space, com 5 lugares e 7 lugares. E o ano próximo lançaremos o T-Cross, que será produzido aqui no Brasil, em nossa fábrica de Curitiba. Primeira vez que a Volkswagen vai fazer um SUV aqui no Brasil. Então, será produzido na fábrica de Curitiba. Agora, vamos voltar a falar do Jetta de novo. O Jetta veio com uma cara nova, uma identidade visual completamente diferente, e se desvinculou muito do Golf, né? Então, ele agora é o Jetta mesmo. É, o novo Jetta tem o melhor de todos os mundos, né? Uma plataforma MQB, o melhor que tem tecnologia, segurança veicular, e um design atraente, e com muita tecnologia por dentro para o consumidor. E essa plataforma MQB permitiu esticar um pouquinho o habitáculo do carro, principalmente na parte de trás, então tem um espaço maior. Então, é um novo Jetta. Bom, vou conversar agora com o José Carlos Pavone, que é o chefe de design para a América do Sul. Vianca, primeiro me conte logo aí, 20 carros, 20 lançamentos da Vox, haja criatividade, não? Haja, muita criatividade, haja. Antigamente eu ia falar, haja papel, mas hoje é feito tudo no computador, né? Então... Muito massa. É, é mais fácil, agiliza um pouco o processo. Eu brinco que ainda se rabisca muito no papel, no guardanapo, as ideias elas surgem, e o papel e caneta é apenas uma mídia, mas o computador, o processo digital acelera bastante. Um carro, eu acho que é porque muita gente fica curiosa em casa também, um carro assim, quanto tempo mais ou menos? 30 minutos para você idealizar um carro? Não, a ideia, às vezes ela vem muito menos, às vezes 5 minutos... É, é. Se você pensar num tipo de segmento, o tipo de carro que você quer fazer, e com uma determinada arquitetura, a ideia vem em 5 minutos. O Jetta, por exemplo, esse Jetta 2019. Ah, esse carro... Eu acho que ele demorou um pouco mais. Ele foi desenhado lá na Alemanha, com os meus colegas de Wolfsburg. Claro, eu acho que o processo de desenhar o carro em si, é relativamente rápido. Eu acho que em 10, 12 meses, o design já está quase pronto. Acontece que, quando o modelo de design é apresentado na frente do board, com os presidentes, vice-presidentes... É... Já sei. Sempre tem... Pô, dá para dar uma melhoradinha ali? Sempre. Toda reunião tem um mexe aqui, mexe ali, beleza. Eu costumo dizer que nós somos os pizzaiolos, né? Eles pedem o sabor, a gente vai fazendo. Mas, não, essa não é a maior dificuldade do trabalho. A gente trabalha junto com a engenharia, tudo que é desenhado no carro tem que ser viabilizado tecnicamente, tem que ser testado. Esses testes demoram muito. Depois, tem que se construir as ferramentas para construir esse carro. Os fornecedores que vão desenvolver os faróis, o interior e tudo mais. Então, esse processo todo dura quase 4 anos. Agora, conta para a gente, o que é que tem de diferente desse Jetta 2019 para o antigo? O que é que mudou? Mudou tudo. Mudou tudo. Aqui na minha apresentação, eu expliquei que a base dessa mudança é a matriz MQB, a plataforma que define as dimensões do carro. Então, o carro é mais largo, mais longo e mais alto também. Mas, ele ganhou muito em termos de proporção. O balanço frontal, ele é mais curto, o traseiro é mais longo. Isso aí dá uma elegância para o carro. Ele está com um acabamento, um tratamento de superfície muito mais premium. A grade frontal é maior, tem mais cromo. Faróis e lanternas têm tecnologia LD também. Então, ele está um carro muito mais expressivo também. Tratamento da lateral. Eu estava mostrando para vocês aqui, esse jogo de luz e sombra que acontece, porque o carro é mais largo e a chapa tem mais espaço para poder ser desenhada e modelada dessa maneira. A lanterna também, eu mencionei tecnologia LD, ela tem um contorno mais afilado. Eu mencionei também que o interior é completamente novo. Não tem nenhuma parte em relação à geração 6 que foi reutilizada. Então, tem uma reorganização do layout do painel. Agora, a navegação e o cluster digital estão alinhados. Então, foi criada uma hierarquia de comunicação digital, uma altura mais fácil para o condutor se informar e olhar. As linhas são mais horizontalizadas. Antigamente, era tudo muito vertical, muito empilhado. Então, como eu falei, é praticamente tudo novo. Bom, não é só aqui que o carro vai ficar, né? Porque agora está na hora do nosso test drive, mas daqui a pouco você vai conferir o test drive aqui no Bahia Motor. Eu vou dar uma volta, trocar de roupa, ir para a rua mesmo e ver se o carro é isso tudo mesmo. Vamos lá. Agora sim, para você que estava ligado no Bahia Motor, no primeiro bloco fizemos aquele suspense no novo Jetta 2019, depois conversamos com os executivos da Volkswagen. Agora está na hora de mais um test drive do Bahia Motor. Dessa vez, o nosso Jetta 2019 versão R-Line. Tem o branco e tem também esse cinza meio esverdeado. É uma cor bem bonita. E você que está em casa vai conferir agora, porque nós vamos pegar as estradas de São Paulo e testar o novo Jetta 2019. O Volkswagen Jetta 2019 chegou e agora busca novos clientes, num perfil de 46 anos e com boa renda, mudando completamente para isso. O sedã médio, vindo de Puebla, ressurgiu com estilo mais jovial e em harmonia com o atual padrão da marca e com muitas vistas ao conforto. Embora a versão R-Line a proposta é ser mais conservador e buscar clientes mais maduros que procuram mais conforto no dia a dia, o novo Jetta 2019 se apoia na plataforma MQB e na motorização 1.4 TSI Flex, que parte de São Carlos, São Paulo, para o México, a fim de voltar a bordo do modelo. O novo Jetta aumentou também a sua afinidade com o consumidor brasileiro ao entregar tecnologia Flex, com uma boa oferta de performance em qualquer caso e também de economia, coisas que o novo público também mira. Com 4,70 metros de comprimento e 2,69 entre-eixos, o novo Jetta cresce e aparece já atraindo a atenção de motoristas nas ruas, mesmo tão recente. Dotado de um bom conteúdo, eliminou ainda itens esperados e apostou em coisas que ninguém aguardava. Ar-condicionado Dual Zone, multimídia mais avançada e com climatização, modos de condução e iluminação personalizáveis são os destaques, assim como também o cluster digital, controle de cruzeiro adaptativo e a frenagem automática de emergência. O novo Volkswagen Jetta já está na sua sétima geração, trouxe tudo isso e muito mais. O carro ficou mais tecnológico e bonito e ao mesmo tempo simplificou-se muito mais do que se imaginava e isso também se traduz na condução. Não que seja ruim, mas agora é um pouco diferente. A Volkswagen também optou uma calibragem que faz jus à reputação, que deu outra vida para o sedã no passado, indo agora de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e a velocidade máxima é de 210 km. Esse é o novo Jetta 2019 e os números são excepcionais. Vale a pena conferir. Agora nós vamos falar da fábrica da Hyundai em Piracicaba. Meu amigo, vai completar quase um milhão de veículos e lá foi onde foi produzido o primeiro HB20 aqui no Brasil. Ora! A Hyundai celebrou seis anos de produção em sua fábrica em Piracicaba, São Paulo. A planta iniciou suas operações em 20 de setembro de 2012 com a fabricação do hatch compacto HB20, modelo desenvolvido especialmente para o mercado nacional. Dando sequência ao bem-sucedido projeto, a montadora começou em janeiro de 2017 a produzir o SUV compacto Creta. Somados veículos, atingiram no mês de agosto a marca de um milhão de veículos produzidos. Volume alcançado em apenas cinco anos e dez meses. Record para a indústria automobilística brasileira. A Hyundai espera chegar nos próximos dias a um milhão de automóveis comercializados no Brasil. O sucesso tanto do HB20 como o Creta pode ser medido no ritmo das vendas que acompanha bem de perto a produção. Ou seja, a empresa vende tudo o que produz. De acordo com os números consolidados da Anfave, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos 26 mil veículos HB20 de setembro a dezembro de 2012. Apenas na versão hatchback. No primeiro ano da fabricante, de janeiro a dezembro de 2013, esse volume saltou para 166 mil unidades, já com as três versões disponíveis. O HB20 hatchback, S, que é o sedã, e o X, aventureiro. Em 2014, a produção atingiu seu ápice com 174 mil unidades fabricadas. O volume correspondeu a 166 mil unidades em 2015, com a adição da versão HB20 R-Spec. E nos dois anos seguintes, chegou a 162 mil, tendo a partir de 2017 o SUV Creta no portfólio. Para 2018, com a otimização de processos internos, estima-se a possibilidade de produzir 190 mil unidades até o final do ano. Para celebrar a produção de um milhão de veículos no Brasil, o HB20-0001 foi restaurado pela concessionária HMB, caminho para a realização de eventos comemorativos. Ele também estará exposto no Salão do Automóvel de São Paulo. A produção do HB20 no Brasil teve início em 20 de setembro de 2012, com capacidade anual de 150 mil unidades em dois turnos. As vendas nacionais começaram em 12 de outubro do mesmo ano. Com a crescente procura, a fábrica ganhou um terceiro turno em setembro de 2013, passando para uma capacidade produtiva anual de 180 mil unidades. Durante esses seis anos, a ocupação da fábrica permaneceu sempre em torno de 90% da sua capacidade, motivada pela procura sempre consistente dos modelos lá fabricados. Moçada, está na hora do nosso segundo Pit Stop. Nós vamos para mais uma rápida pausa e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Bahia Mutu aqui na tela da TV. Estamos de volta com o nosso Bahia Mutu. Continua nas redes sociais, em programa Bahia Mutu no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais. Agora vamos falar de competição. Está na hora da Copa Truck lá em Buenos Aires, na Argentina. Felipe Jafone aprontou demais lá e você confere tudo agora. Filipe Jafone venceu as duas corridas da Copa Truck em Buenos Aires, na Argentina. Após uma rodada dupla eletrizante que contou com chuva, tempo seco, pergas do início ao fim e muita emoção. Com isso, o piloto da Volkswagen, campeão da Copa Centro-Oeste, dará um passo muito importante para tentar garantir mais um caneco na Mercosul. As provas aconteceram com o tempo muito estável. Começou a chover cinco minutos antes da volta de apresentação, com alguns pontos da pista ficando bem molhado. No entanto, eles encararam a corrida 1 com pneus de pista seca e deram um show de pilotagem habilidade. A disputa tripla entre Jafone, Pauli, Wellington Cirino e Robert Val Andrade levantou os presentes no autódromo Juan Oscar Galvez. Os três se alternaram na liderança até o momento em que um caminhão de Jafone se adaptou melhor às condições e ele recebeu a bandeirada com dois segundos de vantagem para Cirino, enquanto Robert Val completava o pódio, seguido de Leandro Totti, Danilo Dirani, Beto Monteiro, André Marques e Adalberto Jardim, que garantiu a pole da Corrida 2 com oitavo lugar. A segunda corrida do dia, no entanto, conseguiu ser melhor do que a primeira. Em duas atuações de gala, Jafone e Monteiro engoliram todos e se engalfinharam na briga pela vitória. O piloto da Volkswagen levou a melhor após Monteiro sofrer um vazamento de água. Decorrência de um toque com Totti, mesmo assim, um competidor da Iveco não desistiu e seguiu no enlaço de Jafone, que venceu com a pequena vantagem. Marques garantiu um pódio na temporada ao ser terceiro, com Dirani e Cirino fechando o top 5. A decisão da Copa Mercosul está marcada para os dias 6 e 7 de outubro em Riviera, no Uruguai, com mais 40 pontos em jogo. Ainda em competições, nós vamos agora para a Cordeirópolis. Pra quê? Mitsubishi Cup, meu amigo. Os pilotos adrenalizaram geral. Teve pedreira, teve autódromo invertido, terra e muito mais. Roda aí. As duplas da Mitsubishi Cup voltaram a acelerar para a quarta etapa da temporada 2018. Altas temperaturas, piso fofo e um traçado extremamente técnico foram os destaques na prova, que marcou a chegada na metade do campeonato. Por causa das chuvas, as duplas encontraram muita lama, principalmente na primeira parte. Na última prova, o piso já estava mais seco. Foram vários tipos de condução durante o dia, o que tornou a etapa muito difícil. Durante todo o sábado, os competidores das categorias ASXRS, ASXRS Master, L200 Triton ER, L200 Triton ER Master e L200 Triton Sport RS enfrentaram três provas bastante difíceis, totalizando 84 quilômetros. O primeiro trecho do trajeto foi realizado em uma pedreira, onde as duplas tinham bastante visibilidade, e trechos de aceleração plena. Já a segunda parte foi marcada por curvas técnicas, em meio a cana-de-açúcar alta. No trecho final, os competidores percorreram o autódromo de terra Valdemar Fragani, no sentido oposto ao treino realizado na sexta-feira. No final da etapa de Cordeirópolis, os melhores de cada categoria subiram ao pódio. Na ASXRS, a dupla vencedora foi Flávio Pereira e Vinícius Marcon. Já na ASXRS Master, os curitibanos Elcio Bardelli e Idali Bossi foram os vencedores. Eles destacaram a superação, lembrando que o primeiro trecho foi muito difícil e técnico, além da surpresa com a mudança de sentido do autódromo. A dupla que subiu no lugar mais alto do pódio na categoria L200 Triton ER foi Marcelo Fiusa e José Ani Coeric. Na prova, o carro se comportou muito bem, independente da situação do pico. A mudança entre os trechos dificultou muito a navegação e os pilotos concordaram que essa foi a etapa mais desafiadora da temporada. Os vencedores da categoria L200 Triton ER Master foram Juliano Jorge e Gunadans. Eles afirmaram que foi uma prova completa para todos os gostos e que eles foram consistentes durante o dia e voltaram para casa com a vitória. Na categoria L200 Triton Sport RS, o piloto Guntan Rickellman levou o troféu de campeão ao lado do navegador Beco Andriotti. No dia 20 de outubro, a Mitsubishi Cup viaja até a cidade de Indaiatuba, interior paulista, onde os competidores enfrentarão uma etapa dupla e ainda uma prova noturna. A CIDADE NO BRASIL Moçada, o nosso Bahia Motor vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, hein? Um beijo a todos vocês e até o próximo final de semana. Tchau, Bahia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho